Fala galerinha da manga, tudo bom com vocês? Oi, a gente vai fazer mais um react aqui no canal E vai ter uma mistura, porque vai ter um feminino e três masculinos aqui que a gente vai reagir Eu não lembro direito, pera Tem celci, tem MCT se eu não me engano Tem MCT Ah, tem The Boys E tem mais um Eu tô toda bugada hoje, peraí Antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sino de notificação E deixar nos comentários qual MV que vocês gostaram Qual a coreografia, tudo aí Deixa nos comentários alguma coisa Pra me apoiar aí, porque é desafiador Você postar vídeo, vem com gente assistindo e ninguém comenta Parece que você tá fazendo pra ninguém e eu fico triste Me dei atenção, eu gosto de atenção Enfim, bora reagir O primeiro que a gente vai reagir é das minhas Bias, das minhas UTTs dos grupos femininos Um dos minhas UTTs, elas são realmente um dos meus grupos favoritos Que é as minhas meninas do Celci The View Disseram que elas mudaram de conceito, então vamos ver É, mudaram de conceito, tá bem mais colorido do que os últimos, é uma vez Uh, uma mesa Minha ultimate Olha essa mulher, gente Olha que linda essa outra mulher, gente Olha só, assim Olha essa menina, gente Elas são muito lindas Olha só Olha essas cores Uuuuuh Que linda Gente, eu amo ela, ela é muito linda A voz é muito linda A cena é muito fofinha, velho Pra me lembrar no estilo de... Pra me lembrar no estilo de... Rul... 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 Da... Regrava de... Regrava de... Regrava de... Maravilhosa Eu amo o resto dela, gente Olha, ela é muito linda Eita Rainhas vão, rainhas Que linda Que bizarro Que bizarro, velho Os cruzes Que reviravolta de... Outfits De... Coimas Tá parecendo uma barbizinha Eita Eita E começou tipo coloridão e terminou super góticas vampiras roqueiras Que eu posso dizer, simplesmente maravilhosas Inventando conceito Inventando moda aqui Adorei, gente Elas são maravilhosas Eu tô adorando Que realmente esse ano elas estão brilhando bastante Estão fazendo muito comebacks bom Finalmente Cube Vocês estão fazendo algo legal, hein? E também... Não só com elas, mas também com as meninas E com o Pentagon Eles estão lançando bastante música Então a Cube Esse ano está trabalhando E estão fazendo muito bons trabalhos Enfim Próximo MV Que é do meu NCT Inclusive eu já sei a coreografia Não sei Eu já vi a coreografia E a música eu tô viciada Mas eu ainda não assisti Ai, que lindo Olha esse homem Tem nem, na verdade Ai, eu tinha que tá com a minha blusa do MCT, cara Eu tinha blusa do MCT agora Ai, menina Oi, menina Ai, menina Ai, menina Ai, eu não lembro Othinking Uh Uuuuh Suas presas é forte Cara, o vídeo ficou muito bonitinho de próximo Mas ele é um neném, cara Gente, olha, ele é vocal, ele é rec, ele é maravilhoso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uuuuh Olha esses homens Adorei Tinha que ter mostrado mais com ele o filme final Porque o final é maravilhoso Eles tão lindos, gente, eles tão crescendo Isso é muito triste É muito triste saber que eles Tão deixando de ser neném e eles tão virando homenzinhos Não é mesmo? Mas tá muito lindo o trabalho deles, tá incrível, a voz Eles são maravilhosos, perfeito, perfeito, perfeito Tem apoio apenas Vamos pro próximo Ah, é do Vivi O próximo Olha, gostam de rosa Ai, gente Eles já viram brilho tantas vezes, eu nunca consigo ver eles Eu não tenho dinheiro pra ir até São Paulo Mas eles são tão lindos Olha essas cores Eles Nossa, tô lindos com o cabelo Com o cabelo Tom Top Eles realmente tão focados nesse estilo meio latino Uuuuh Coisa certíssima Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Nossa, que lindo Amém Adorei close Certíssima Tá certíssima Lindo Cara, o menino tá lindo, gente Acabou, eu acho que tá O menino tá muito lindo, tá bem lindo Uh Um Nossa, tá muito lindo, a Emivi Tá muito lindo, a Emivi Tô até meio em choque Mas tá muito bonito, Emivi Eles arrasaram a produção, na música Tá incrível a música, eles tão lindos, gente Vamos pro último que é o D-Boys DDD é o nome da música Lembrou, é que saiu de mim Mas ok Vamos pros meus filhos do D-Boys Cadê? Adorei Capelo de cor Uuuuh O rosto de triste na música Olha o meu queridinho do Produs Que lindo What the fuck Não pode entrar Que eu tô gravando Ai que lindo As cores como que lindo Eles tão Amém ali em cima do Pai dos Maranhenses É isso mesmo? Ai dance 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 Nossa no final da música eu vou perceber isso Dance 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 Ai cara tá bem mágico Acho que é o menino mais mágico deles Eles sempre procuraram ser meninos Bem boys Bem the boys Mas foi o menino mais Mágico deles Gostei do conceito Tá fofinho Eles são meninos de qualquer jeito Foi esse vídeo de hoje gente Espero que vocês tenham gostado Tô falando baixo Não atrapalhando o meio de vídeo Mas tudo bem Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau